Fala pessoal, beleza? Tranquilidade? Estou aqui na minha casa aqui, ó Terminando, a mulher falou comigo assim, você vai na padaria? Eu disse, eu não vou não, se você não for na padaria, eu vou te meter o pau Vou acabar contigo, não, eu não vou na padaria não, entendeu? Eu falei com ela, eu não vou na padaria, com certeza que eu não vou na padaria Você vai me bater, vai acabar comigo, mas eu não vou pra uma padaria Eu não vou, aí galera, cantinho do churrasquinho Eu falei com ela, eu não vou na padaria Não, você vai na padaria, assim que você vai ver Olha, eu não vou na padaria, não vou Aí aqui, ó, a parte do quintal aqui, lavando tudo, tirei uns coco aqui Viu? Rodei aquele coco lá, ó Vou colocar um guarda-chuva aqui, estou ajeitando as plantas ali Mas tudo bem, o bed maracujá ali, vou colocar ele ali Mas tudo bem, voltou no assunto Ela falou, não, você vai na padaria assim, isso aqui é minha casa, gente Ó, eu vou andar aqui embaixo, um ali no meio, outro ali em cima Não, rapaz, você tem que ir na padaria assim, que não sei o que Que não sei o que, não Eu não vou na padaria, não vou comprar pão, nem nada, não Aí eu falei que eu não ia, ela falou que ela ia meter o cacete Mas eu falei que eu não ia na padaria, não Tá louca Tá louca, tá louca lá, então Mas eu disse que eu não vou na padaria Eu não vou Tá louca Ô amor, tem pau aqui Tá louca lá, tá louca lá, tá louca lá, tá louca lá Tá louca lá, tá louca lá, tá louca lá, tá louca lá